E aí pessoal, bora lá? Mais um videozinho lá de Nightmares of the Kai, parte 3, partiu, vambora! Cadê? Deixa eu ver, pra que lado que eu vou... Pra esquerda primeiro. Já tô infeliz aqui que tá querendo levar bala. Vamos ver se eu consigo matar pelo menos um chefe nesse vídeo, mas eu acho que nesse vídeo eu não vou conseguir matar chefe nenhum. Vamos saltar aqui. Nossa, eu errei dois tiros. Besta, tá? Morreu. Aqui eu não consigo abrir agora. Vida, eu quero. Matar esse bosta aqui também, porque eu vou querer correr nessa sala, né cara? Aqui já é o outro lado da... Lado direito lá da porta. Tá? Eu não sei qual lado tem que ir primeiro. Vou por essa porta aqui, já que ela tá mais perto. Essa parte aqui eu real não lembro, cara. Saiu, morreu. Nossa, tem função pra caralho também, pra matar esses bosta. Tá, tem aquela porta de lá, que eu tenho que verificar também. Lugarzinho pra usar ácido, vamos ver o que que tem nessa porta aqui. Eita, eu acho que ele sem querer... Opa! Vamos conseguir uns itens aqui, ok? Opa, não, o papai quer muito, ainda mais que tem vida ali. Cadê? Só que aqui é mais difícil, né? Eu não vi quantos pontos eu preciso. Ai, droga, esse aqui é bem mais difícil. Dez. De quantos pontos? 250. Tá. Mano, esse aqui é mais difícil, bem mais difícil, tá louco? Eu não lembrava que... Tinha esses mais difíceis, eu achava que era tudo meio igual. Aí, o importante é pegar tempo. Se eu tiver tempo... Eu consigo fazer. Acho que demora. Ai, droga. Tempo, boa. Quatro. Mano. De seis, que é o mais esperto, eu não pego. Aí. Ó, peguei o de dez sem querer. Bom demais, tá louco. Ai, parece tempo aí. Dez. Peguei o de três ali. Mais dez segundos, boa. Três, porque eu tô tentando tirar rápido dali. Dez, boa. Tempo de novo. Peguei, boa. O tempo tá diminuindo. Dez segundos ali, antes ia pra vinte. Agora tá indo pra dezenove. Aê. Ai, aparece o tempo. Aê, mais dez segundos. Nove. Ai, vai. Aê, peguei. Boa. Ótimo, munição de magno ainda. Perfeito. Volta pra pistola e é isso aí. Então, pelo jeito eu tenho que descer aqui, né? Aquele ali foi mais dificilzinho, hein? Você tá doido. Sabia que você ia levantar. Tem bicho vivo aqui atrás, velho. Como assim? De onde é que você veio, pô? Ai, recarrega. Deu ruim. Segundo de mim. Aí. Tá. Não tô com muita munição, não. Mas matei todo mundo aqui, pelo menos. Menos mal. Já entra aqui nessa sala. Sabia. Putz a munição. Se esse jogo... Me desse uns... Criticuzinho aí... Mais frequência, né? Seria bom. Maravilhoso, na real. Tô vendo que logo eu vou ter que usar... Shotgun, magno, pra matar zumbi. Normal, velho. Esse otário aqui ainda que eu vou ter que pegar a Shotgun. Porque ele não vai morrer tão fácil. Visão de pistola. Ah, não. É de escopeta. Pronto. Vou chegar bem pertinho, porque ele só leva uma. Cara. Fala do céu, otário. Munição. Gostei. Pé de cabra. Vida. Isso aqui eu vou ter que pegar o ácido pra derreter aquilo lá, né? O pé de cabra eu vou usar aonde? Não lembro. Talvez seja naquelas correntes que eu vi mais cedo. Peguei o jato. Beleza, peguei. Deixa eu voltar. Não matei todo mundo, porque ninguém vai me atrapalhar. Antes de voltar, eu vou vir pra esse lado de cá. Matar esse porra aqui, porque eu não quero que ele me atrapalhe. E eu venho aqui, cara. Hum, aqui é chefe. Vamos salvar no set. Pé de cabra funciona aqui. Aparentemente, não. Pé de cabra é no lugar da faca. Ferramenta, tá. Pé de cabra, provavelmente... Quer dizer, provavelmente não. Pé de cabra, na real, é pra mim usar no lugar da faca, né? Dar mais dano, economizar munição. E é o que eu vou fazer agora. Vai ser mais útil, né? Pra economizar minha muniçãozinha de pistola, que eu vou precisar bastante. Bastante mesmo. Sobe aí. Já venho aqui. Agora dá pra ir pro chefe. Vou pro chefe agora? Claro que não. Vou voltar aqui. Vamos olhar o que tem naquela outra sala ali, me equipar direitinho. Ah, eu não verifiquei essa porta aqui não. Vamos ver o que tem nela. Tem que ter trancada. Tá, então vamos voltar um pouco mais aqui. E verificar as outras salas que eu não olhei. Já tem uma corrente aqui. Não, é isso que eu quero. Eu quero... O que foi isso? Pega isso aqui. Sala. Ah, essa é uma das cabeças que eu vou arrancar. Vem, ô vagabundo. Essa mulher aqui, ela dá dano pra caralho. Já arranca a cabeça dela. É o corpo de uma mulher insana. Mesmo na morte, ainda mantém um sorriso maníaco no rosto. Você lembra que a criatura do buraco quer a cabeça feminina para a sua coleção. Carta-cabeça? Sim. Pega pra carta-cabeça. Beleza. Vida. E aí, eu vim aqui só pra isso mesmo. Só pra pegar essa cabeça dessa mulher aqui. Metar nessa porta aqui. Eu não verifiquei ainda o que tem nela. Encaixou. Já dá pra ouvir. Muita munição. E vida. Se bem que vida pra esse próximo chefe não vai ser tão importante. Porque o cara me dá hit kill. É o cara da motosserra. Nossa, na hora que ele pulou. Meti bala. Que isso. Ele morreu. Vim aqui. Nada aqui. Não vou conseguir abrir ainda porque eu preciso da chave do armário. A chave do armário provavelmente vai estar com a mão da motosserra. Beleza. Ok. Tem uma dinamite. Pra matar ele. Perfeito, né? Pega o... Ataca o dinamite. Usa a... Magnum. Já era. Ele morre. Ele só falece. Vamos lá nele. Um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho, só um pouquinho. Aqui, dá certo. Tem. Deixa eu botar esse tabu ali agora. Verificar se não tem item aqui. Opa, tem. Esse outro canto. Sempre bom verificar, cara. Parece que eu tô precisando de munição, né? Aí que é bom verificar, meu. Tudo bem. Deixa eu já cortar isso aqui. E vamos salvar. Quanto tempo? Nossa, passou 4 minutos desde a última vez que eu salvei? Que isso. Vamos vir aqui. Essa porta tá trancada. Não tem como a gente passar por ela agora, eu acho. Enfim, vamos descer a escada e matar o chefe. Ai, cara. A chance de eu morrer pra esse maluco é bem grande, tá? Talvez eu não morra. Mas. É grande. Porque é hit kill, né? Esse cara. Tem que acertar bem a dinamite. Depois eu... Nossa, cheio de bala. Eu falei, cara. Nossa, infeliz. Mano, é foda. Sério, esse cara aqui é foda. Ué, e aí? Espaço não tá funcionando não, cara. É carregar, então. Aí. Vou voltar nele lá. Ah, mano, é pai. É um hit. O filho da mãe já me mata, cara. Cara, eu pressiono espaço pra pular e não pula, velho. Por quê? Ah, porque é essa com essa porra. Aê, acertou. Pega a Mag... Opa, não. Pega a Magno. Chega na porra dessas costas dele. Ah, tem que segurar. Que droga. Correu. Achei que era só clicar. Eu segurando pra usar a Mag... É, clicando. Pra usar a Magno. Tem que segurar aquele... Mexe bala. Aê, chave do armário. Sanguentado. Bala de munição... De pistola, né? De pistola de pistola. No caso, pra matar esse chefe, o que eu acho que eu deveria ter feito? Atirar nisso aqui, ó. Que aí dava choque nele e ele ficava daquele jeito. Mas nada que uma dinamite não resolva, né, cara? Pô, né? Uma dinamitezinha é bem mais útil, tipo, entre nós, né? Agora a gente vai entregar as cabeças pro maluco lá, mano. Nossa, amiguinho. Que é uma cabeça. A gente já vai catar uma, né? Que tá lá no armário. A última. Depois vai entregar pra ele. Apertar S aqui. A animação do elevador pra dar mais rápido. O melhor caminho pra chegar na cabeça do... Tá, já sei. Já sei o melhor caminho. Aqui mesmo. Isso aí. Cara, vai me dar, tipo, três... É... É três. Eu acho que é três. Três negócio arremessável lá que dá dano pra caralho, mano. Dá muito dano. Aqui? Aqui ou aqui? Eu não sei. Acho que é aqui. E abre o guarda-roupa. Abre o guarda-roupa. Aí... Aí tem o mano aqui, ó. Que não é... Acabou de matar, por sinal, da serra elétrica. Não sei por que que ele tá aqui. E tá com a minha cabeça que eu preciso. Pega a cabeça e vambora. Pronto, a gente já não passa mais aqui. Logo, logo a gente não vai nem voltar mais pra... 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 Eita, eu tinha esquecido de você. Ah, vou te matar, foda-se. Deixa eu usar um pouco do pé de cá, pra caber aí. Nossa, pra que que eu fui usar, né, mano? O bebê é dano à toa, pra gente ter ficado na pistola. Não vai dar nada, não. Fazer o quê, né? Entra aqui. Entrega as cabeças pra um amigo aqui agora. Excelente. Você me trouxe três cabeças. Femininas, espere um momento enquanto eu pego sua recompensa. Tô pelas cabeças. Estranho. Por favor, aproveite sua recompensa. Beleza, vamos lá. Isso aqui, ó. Água pinta. Mano, o bagulho que dá dano é essa água pinta, tá? Tem três cabeças aqui de homem aqui, ó. Esse maluco é esquisito, mas não tem como. Não, deixa eu verificar uma coisa. Se eu sair e entrar... Fica com três cabeças de mulher ali. Eu nunca vi. Não fica, não. Podia ficar, né, mano? Seria um detalhe da hora. Interessante. Enfim. Vamos dar o fora agora. De todo esse lugar. Já vem pra cá. Já vamos ter que pegar elevador de novo ali. E ir pro próximo... Guarda-roupa ensanguentado. Pula as animação aqui do elevador. Pra adiantar a nossa vida. Vambora. Pega esquerda e já vai errar. Até que essa parte aqui foi rápida. Essa parte aqui do mano da motosserra. Esperava que fosse tão rápido assim, não? Já vem aqui. Eita, preula. Tem um negócio da Steam. Eu tava com o Shift apertando enquanto eu apertei Tab. Abre aqui e vamos entrar no buraco. É o gatinho de novo. Olá, novamente, estranho. Não achei que ia achar tão longe. Você é mais durão do que parece. Ou talvez apenas sortudo. De qualquer forma, não acho que você vai conseguir sobreviver por muito tempo aqui nas masmorras. Algumas bestas realmente monstruosas estão aqui. E eu tenho a certeza que uma delas vai lhe pegar. Boa sorte, estranho. Você vai precisar. Esse gato é filha da puta, tá, mano? É... Gato preto, né, mano? É filha da puta. Não já viu aquele estado de gato preto e gato de bruxo e tudo mais que só dá mau azar? Então, é essa porra desse gato aí. Diário do Senhor 2. Eu descobri um largo buraco que dá para passar uma pessoa no porão. Rastejei até o outro lado e fiquei espantado em descobrir uma masmorra gigantesca no subterrâneo. A masmorra deve ter milhares de anos de idade e posso imaginar que tipo de tesouros antigos ela pode ter. Ordenei aos servos para cobrir o buraco com o armário e supervisionei todo o processo para ter certeza que ninguém ficaria curioso e tentaria passar pelo buraco. Ninguém mais sabe sobre essa masmorra e o plano é que continue assim. Tá bom. Tem esse mano aqui se matando porque já não aguenta mais esse pesadelo, né? Vocês batem fogo a própria cabeça na parede. Opa! Vocês eu vou matar. Me dá problema. Problemas futuros no caso, né? Se não tem aí. Verificar só mais umas coisinhas aqui e logo logo eu salvo o churro. Acho que aqui já dá para salvar na real. Dá não. Ah, eu acho que vai ser um esqueleto daqui, hein, cara. Vou pegar a faca, cara, mais rápido. Falei. Mas tinha um item com ele. Tare. Tinha vida. Não tenho mais nada para resolver nessa sala. Vou separar essa. Está trancada. Descer. Esse mano aí está meio ferrado, né? Você esqueceu do cara da shotgun, meu irmão. Se fodeu. Se fodeu. O que é que é? Alá, alá, alá. É bom, tu pega isso aí, cara. Já pega muniçãozinha aqui dele. Tem como pegar esse negócio daqui dele? Não. Tiraram um nele até morrer. Beleza. Pega essa chave, que é chave da adega. Hum, agora eu consegui lá para cima, eu acho. E dinheiro do senhor três, vamos ler. Quantos dias se passaram Desde que eu descobri essa masmorra Eu não me lembro mais Erma perguntou sobre o que eu estava fazendo No porão, mas nem ferrando Querer contar a ela Não contarei a ninguém Esse é meu segredinho Algo está me chamando aqui E não irei descansar até eu descobrir o que é Ok, então né Então já vamos finalizar esse vídeo por aqui Vou salvar É isso aí, foi bem rápido esse vídeo aqui E é isso né mano, até a próxima parte Da sériezinha aí, valeu, falou, fui